Uma vez a gente estava ali com os alunos ali, né, fazendo experiências ali, né, e a gente perguntou para os alunos ali, né, se alguém gostaria, né, digamos, de falar com alguém que já tinha falecido, né. Aí a maioria falou que sim e tudo mais e tal, então vamos fazer o seguinte, a gente pega o telefone ali, né, e cada um vai falando seu nome e dizendo com quem gostaria de contactar, né, enfim. Aí foi, acho que naquela sala só cabia mais ou menos umas 5, 6 pessoas ali, né, então todas elas passaram pelo processo ali, né, e aí depois nós fomos todo mundo ouvir, né, imagina a expectativa, né, enfim, né. E assim, a maioria, né, tipo assim, apenas uma pessoa teve um contato, né, que daí ele estava falando assim, ele queria falar com o vô dele, né, e daí ele falou assim, vô, você está aí? E aí, né, e aí logo em seguida quando ele fala, vô, você está aí, né, uma voz diz, não. E uma voz roca, né, mais masculina, assim, né, a minha, né, nem passa por perto, né, desse tipo de voz, né, mas assim, dava para perceber muito bem, assim, uma voz, é, e a maioria das pessoas que estavam ali, né, eram jovens ali, não tinham aquele tipo de timbre de voz ali, né, mas a questão é, tipo, respondeu alguma coisa ali, né, é, vô, você está aí, né, aí a voz responde, né, não. A questão é o que, ou quem será que respondeu esse não, né. Exato, exatamente. É que é uma coisa que eu sempre fui indagado pelas pessoas, foi, tá, mas tinha alguém ali falando, não foi um rádio, não foi nada? É a clássica pergunta, dizer, não, gente, não tinha nada. E pense assim, pense na, como é que eu posso dizer, na coincidência de você fazer uma pergunta, eu desço aonde? Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão, bem na hora tocou a música, desce até o chão. É muita coincidência, né, e as respostas vêm, assim, muito, e normalmente as respostas vêm, tem algum significado, né? Tem. Essas duas pesquisadoras que faziam pesquisas no sábado comigo, né, ela tinha, ela queria contactar o pai ali também, né, e aí foi muito curioso, né, que todo sábado elas iam, né, e era incansável, assim, né, e não tinha nada, né, a maioria não tem nada, nada não, a gente vai, faz, ouve, né, o out ali, tudo mais e tal, e não tinha nada. Uma dessas vezes, né, ela fez, tentou falar ali pelo telefone, né, enfim, perguntando, pai, você tá aí, tá tudo bem com você, enfim, né? E aí, depois, quando a gente terminou a gravação, né, nós fomos ouvir, e aí, quando ela começa a, quando começa a voz dela perguntando, pai, você tá aí? Tem a voz junto da irmã dela perguntando, ah, pergunta tal coisa, assim, né, enfim, tinha a voz dela junto, duas mulheres ali, né, enfim, e o que que acontece ali naquele momento? O som dela diminui, como se você tirasse o som, e entrou ali, é um toque ali, né, lembrando que nesse local tinha uma gaiola de Faraday, né, então, e também, tipo, algumas frequências, e ninguém ali, né, tipo, tinha nada. Vocês que estão aí sabem o que é a gaiola de Faraday? Você sabe o que é a gaiola de Faraday? Escreve pra gente nos comentários aí, escreve pra gente, gaiola de Faraday. Pode pesquisar, pode dar um Google, vai. E aí, o que que aconteceu, né, aí a gente falou assim, puxa, mas o que que é isso, né, daí a gente tentou ver se tinha algum, alguém com algum tipo de som diferente ali, mas nada, não tinha nada, né, e aí a irmã dela falou assim, olha, eu acho que foi o pai que mandou a mensagem. Por quê? Porque ele era da aeronáutica e utilizava, teve um tempo que eles utilizaram muito o código Morse, né, daí ela falou assim, então temos que investigar se realmente é um código Morse, se for, o que significa, né, e aí eu lembro que elas levaram, né, tipo, num, não lembro qual que era o setor, né, de aeronáutica, ali acho que no Barcacheri, alguma coisa assim, né, isso em Bacta 2. Acho que foi, não tenho certeza agora se foi ali ou se foi em outro lugar. E aí eles falaram assim, olha, esse é um típico som de SOS. E aí, e é muito curioso, né, que elas perguntam, pai, como é que você tá, né, e vem esse, essa mensagem ali, né, então o que elas duas significaram, né, é que naquele momento é como se ele estivesse pedindo uma oração, uma prece, alguma coisa assim, dentro daquilo que elas já acreditavam, né. Mas, assim, o fato é, tinha a gravação, né, digamos assim, desse som, e esse som era um código Morse, e ele tinha essa interpretação no código Morse, que era SOS, né, tipo socorro, né.